Um novo artigo científico do físico Lucas Lombrizé, da Universidade de Genebra, na Suíça, sugere que a Via Láctea pode estar localizada dentro de uma enorme bolha. Nessa região com 250 anos-luz, a matéria seria menos densa do que no restante do universo. Se isso se confirmar, pode responder a uma das maiores dúvidas da astrofísica. A teoria é uma tentativa de juntar duas respostas diferentes do cálculo da taxa de expansão do universo. Hoje, ao processar os números com base na radiação cósmica da região da Via Láctea, o resultado é uma taxa 10% menor do que quando se analisam os dados de regiões distantes. Por isso, Lombrizé propõe que a galáxia e a região ao seu redor estejam em uma bolha em que há menos matéria por volume, incluindo estrelas e planetas. Uma bolha com metade da densidade do resto do universo concilia as duas taxas de expansão. O estudo ainda é apenas uma teoria, mas se o pesquisador estiver correto, o mistério da expansão do universo estaria resolvido. O que é isso?